A duplicação da RSC 287 é aguardada com muita expectativa por moradores de Santa Maria e região, já que a via é importante ligação com a capital gaúcha. Depois do leilão para definição do preço do pedágio, que será de R$ 3,36, a assinatura do contrato com a empresa vencedora, a via central, deve acontecer em março e as primeiras obras de restauração estão previstas para iniciar logo depois. Vai vir a obra de duplicação da rodovia, de melhora do pavimento, de melhora na sinalização e, consequentemente, para o nosso condutor, o nosso profissional do volante, muito mais segurança, muito menos acidentes, mais qualidade para a gente trafegar com segurança, ligando os municípios da 4ª Colônia com Santa Maria. A duplicação da 287 vai acontecer de Itabaí até um trecho próximo da Ala 4, em Santa Maria. A obra vai trazer muitos benefícios para a região, mas um pedágio que vai ser instalado próximo ao trevo do santuário na 4ª Colônia tem preocupado passageiros de ônibus e também motoristas, já que a viagem vai ficar mais cara e muitas pessoas fazem o trajeto de Santa Maria até a 4ª Colônia diariamente para trabalhar ou estudar. A gente sabe que, com essa despesa, vai acabar acarretando o aumento de tarifa. Não sei precisar aqui, no momento, por falta de conhecimento de como se calcula essas taxas, essa tarifa, esse coeficiente tarifário, mas a gente sabe que ele vai estar embutido no valor da tarifa e essa é a nossa preocupação, onde a nossa tarifa seja mais cara e ocorra cada vez mais a invasão de passageiros. Diogo é um dos motoristas que passa pelo local todos os dias. Ele é morador de Santa Maria, mas trabalha como procurador jurídico e vai de segunda a sexta até a Prefeitura de Faxinal do Soturno. O motorista critica o local escolhido para a instalação da praça de pedágio e espera que isso ainda possa ser revisto. Eu acho que tem que ser após o trevo do santuário, porque para a concessionária, evidente que eles vão ter os argumentos de dizer que estudos técnicos entendem que a melhor localização é onde vai ser colocado, mas os municípios não podem fazer com que a população sofra esse impacto financeiro, que é muita gente envolvida.